O lugarzinho que tá doendo é o nosso bolso, né? A gasolina tá parecendo TV velha, já perdeu o controle. Gás de cozinha bem caro, cesta básica nas alturas e agora a energia elétrica. Com isso tudo, o jeito é se virar como pode, né Fátima? Tive uma ideia boa, reventando aqui no final de semana, fazendo caldo pra vender, pra completar minha renda. Porque hoje você vai no mercado, com 100 reais você não traz nada, nada, nada. É uma sacolinha pequenininha. Um gás, um absurdo por 105 reais um botijão de gás. Meu Deus, onde que vamos parar? Eu também não sei, Fátima. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, sete tiveram altas em julho. O maior impacto foi no grupo de transportes. Passagem aérea, transporte por aplicativo e gasolina. Vale destacar que a gasolina acumula alta de 33,52% no ano. De acordo com o IBGE, a inflação teve alta de 0,90% em julho desse ano. É o maior valor desde julho de 2002. Para os especialistas, isso pode ser explicado como reflexo da pandemia e também pela alta do dólar. A inflação no Brasil atualmente vem pelo lado dos custos. A gente tem alguns preços estratégicos importantes que estão sendo pressionados na economia. Um deles é a taxa de câmbio. Além disso, a gente tem o preço do petróleo, que cresceu bastante nos últimos meses e está em um pico bastante elevado. Nós temos também a crise hídrica, além de que as usinas termoelétricas, que são acionadas para complementar as hidrelétricas, elas têm um custo de produção maior. Então, a gente precisa se enfrentar a um preço mais caro de energia elétrica. A alimentação registrou alta de 1,28% em julho. Legumes subiram 13%. A cenoura, 41,57%. Entre as carnes, o contrafilé teve alta de quase 6%. O economista alerta para como tentar economizar nesse momento. O que é que o consumidor pode fazer? Pode fazer muito pouco, né? Seria economizar energia elétrica. É a questão das carnes. Tentar fazer substituições na cesta de consumo e pesquisar preço.